Término de relacionamento. Estou falando especificamente de Rubens Barrichello e Paloma Totti, jornalista da Band. Não estão mais juntos. Bom, o Lucas Pazin, que é fofoqueiro, aqui de Splash, ele trouxe essa informação na coluna dele. A coluna descobriu que os dois que iniciaram o relacionamento em março de 2020, portanto dois anos, e terminaram em julho de 2021, reatando em outubro, colocaram, parece que dessa vez, um ponto final mesmo no namoro em janeiro desse ano. Mas preferiram manter a descrição quanto ao término. Segundo amigos do casal, Paloma e Rubens decidiram não tornar público o término em janeiro, para se preservarem e não ganharem fama de casal ioiô, puxa terem terminado do namoro antes. Após mais de sete meses, no entanto, os dois já tomaram um caminho completamente diferente, e não mantêm sequer uma relação amigável, é o que garante as pessoas aí, a coluna. Nas redes sociais, a apresentadora do jornal da Band e o ex-piloto de Fórmula 1 não se seguem mais. Eles também apagaram as fotos que tinham juntos, incluindo a de quando anunciaram a volta do namoro em outubro. Na ocasião, ganhando um beijo da jornalista Rubinho escreveu, Minha Melhor Volta, eu também acho que com certeza foi a melhor volta dele, né? Porque, vou contar as voltas que ele demora para dar aí, né? A coluna procurou Paloma... Olha, Diego, para com isso, homem, tem todo um histórico. Mas tem esse boato aí, com o moço é lento, mas enfim. A coluna procurou Paloma Totti e Rubens Barrichello para falarem sobre esse término. Obviamente, a jornalista respondeu que não prefere comentar, né? Já o ex-piloto, por meio da assessoria de imprensa, disse que não vai falar da vida pessoal. Tá aí, meus amores. Ah, mas eles souberam esconder bem, né? Passaram aí oito meses despercebidos, ninguém falou nada, ninguém comentou nada, ninguém disse nada. Foi lá o Pazim, num belo dia, e falou Como é que tá o relacionamento de Paloma Totti e Rubens Barrichello? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e viu que eles já não estavam mais juntos porque apagaram as fotos que estavam juntos. Tá aí. Que triste, mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo.